Já voltamos! Já jacaré! Não é por ai! Opa! Depois de uma dungeon bem fácil... É pra cima! Quebra ai! Bota no chão ai! Sai! 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 Acho que não vai ter nada demais ai! Tem um tesouro! Acho que é dinheiro! Só falta ser bomba! Eita! 50 dólares! E você gastou um pouquinho! Você desperdiçou um pouquinho mas subiu! O rupee desse jogo é bonito! Viu? Ainda bem que ainda eu precisei gastar! Você precisa subir a montanha agora! Ae! Sobe aí! Mas tem essas pedras no caminho! Que pedras? Aquelas ali que você vai ver em segundos! Ae! Tão ouvindo que tem uma vaca Joguinho? Tão ouvindo que tem uma vaca mugindo né? Sim mas tipo... Vai! Estoura essas pedras! O que fazia sentir essa vaca Joguinho? Isso vai ver daqui a pouco! Acho que tem dinheiro que caiu! Ae! Só que não que você vai precisar né? Sim! E ai Joguinho! Não! É que aqui ó! Ah é! Só colocar no chão! Ainda bem que as bombas não rolam nesse jogo! Tem Joguinho! Tem! Esse aí tem que ser no tempo mesmo! Ah tá! Ai meu Deus! Vamos lá né gente! Agora! Vai! Isso garota! Demora muito! Nossa! Eu pensei que eu tinha atacado gente! Sério! Você tacou mas ele explodiu logo quando você tacou! Vai! Vai! Ai ai ai! Vamos voltar pra cidade! Comprar mais bombas! Vai ser que vai acontecer! Não gasta tudo por favor! Mas eu acho que essa é a ultima que você precisa! É! Não! Acho que tem mais uma! Talvez! É! Mas é obrigatório! Ae garotão! Olha tem 20 ali! Isso aqui você vai desperdiçar! Então eu acho que eu não quero ter melhor comprado tudo! Essa é a ultima! Olha só o cipão ali! Por que você ta com medo de se aproximar na pele? Olê! Olê! Você não chegou muito perto! Tomou o fim agora! Isso aqui dá pra ficar com medo da pedra! Olha o buraco! Entra no buraco! Eu vou entrar no buraco? Eu não vou entrar no buraco! Não vou entrar no buraco não! Entra logo! Eita! Oh! Então! Vai! É! É tudo perspectiva! Ah! Fala aqui que você ta ouvindo! Vai saber! Coração irmão! Pode falar com ela? Pode! Já tentou falar com uma vaca? De verdade assim? Eu acho que elas não respondem muito! Ah! Mas eu não... Eu acho que ela só vai responder muito pra você! Olha ela mastigando! Dá pra ver ela mastigando! Eita! Tem um lugar aqui! É muito mágico! Aí é de onde você veio! Nossa! A Georgiex tem um problema de direção! Não tem... Não tem nada! Essa é isso! É que eu pensei que aqui que ia ser que eu ia encontrar a fada! É que vacas vão ser um pouco... É! Vão ser úteis no futuro! Vão ser úteis no futuro! Sério? É! Vão ser úteis no futuro! Pra... Fazer hambúrguer então! Pra matar! Aí! Pode ir! Ai meu Deus! Se protege Joguinho! Fica usando o escudo! Fica usando o escudo! Fica usando o escudo! Uman! Ó... Vai! Corre! Hou! Daqui a pouco vai entrar aí na pessoa de novo! Vai! V bailbong! Vem bailbong! Dá pra usar assim! Dá pra usar assim! Corre determined! Você perde muito... Esses cocô caindo no chão aí. Quem será que tá cagando esses cocô aí? Acho que dá pra ir até o final agora. Mesmo sem entrar. Ele para quando você chegar perto. Não, ele para quando você chegar perto. Ah, mas eu prefiro o esperado que... Que lido, né? Ixi, amateceu. Aranha, mata aranha. Ela vai te atacar. Ai, meu Deus. Ai, Dioguinho, pelo amor, vai. Não precisa fazer drama. Ai, Dioguinho, vai lá. Não, que eu bato ela. Que raiva. Isso, usa a bomba mesmo. Isso, garoto. Isso, garoto. Isso, mira. É, dá pra fazer... Nossa, tem vários. Ai, meu Deus, Joguinho. Ai! Ai, você matou essa daqui? Consegue. Eita, como? Vai, sobe aí. Acho que tem uma mais pra frente ali, mas... Mas dá pra subir. É. Sobe aí. Tirou o fome. Ai, meu Deus, Joguinho. Que drama. Que drama, que drama. Não é drama. Uhum. 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 Tchik 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 tchik. Pro lado. Tem um ai em cima eu acho. Em cima aonde? Ali na continuação. Pode cair ai. Mas cê pode ir pra aquela plataforma, ela não vai te batar assim. Ela só te ataca quando ela te vê. Quando você vai pelas costas dela ela não te ataca, quando ela não te vê. Então, né, Diogo? Ah, vocês tem que ter paciência. Ah, não, eu vou tentar matar. Ah, minha paciência já foi. Vixe, minha paciência. Eu vou tentar matar ela daqui de baixo. Só se você me pagasse 50 real. Dá pra tirar daqui. Bip, pip, pip. Nossa, gente, é muito ruim o Angolo Pau. Tipo, quando você tá assim, tipo, no... Olha aí. Aê, pronto, tá liberado o caminho. Vocês tem que avisar quando tem aranha, gente. O Dogu avisou, pelo menos. Ai, que mané. Aranha, Dioguinha, pelo amor. Nossa, agora o que eu lembrei é que você precisa de mais uma bomba. Mas você tem exatamente uma bomba. É, senão você estaria ferrado. Ignora-se. É inútil esses bagulhos. Algum jogo ele vai ser útil, mas é. Ah, olha quem tá ali, ó. Gente, por que esse bicho ficou no ciguinho? É um pedófilo aí. Vai, chega perto. Ah não, na verdade você não precisa falar com ele. Por enquanto não. Explode esse negócio aí. Eu acho que isso vai te dar bomba. Não sei por que. Então os bichinhos. É uma aranha. Dá pra você pegar com uma garrafa isso aí, mas... É. Explode essa parede aí. O que será que aquelas aranhas fazem? Elas fazem uma coisinha... Que coisinha? Se você colocá-las perto de um negocinho de feijão. Essa rica tem que fugir? Se você colocá-las perto de um negocinho de feijão. Vai. Deixa. Sai, nego. Pronto. Pronto. Entra aí. Se prepara, jogo. Pra quê? Entra. Se faz... É mais uma fonte das fadas. Só que esse é de uma fada grande. O que será que tem de especial? Tá andando? O quê? Não. Ah, o que é esse símbolo? Checa. Ha. É o símbolo da família real de Hayley. Hum, o que será que tem que fazer? Tem que tocar de novo essa mentira daquela coisa lá. Ó, Karina. Vamos ver se ele lembra da música. Esqueceu. Ficou amarelo o joguinho. Ah, não. Não é esse. Não é esse. Eu sei. Essa aí vai chamar a Sunny. Ela vai falar com você, velho. Você quer falar com a Sunny? Não, não, não. Cala a boca nele. Na Berta. Sério? Então você quer falar comigo? Definitivamente não. Na Berta, eu quero falar com você. Eu também. Já errou. Errei? Já. Errou. Nossa, eu jurava que era essa aqui assim. E não existe música assim. D. Vai. Ahn. Não. Você acertou a primeira nota. Ah, é. A primeira eu acertei porque eu lembrei. Espera aí. Aperta B. Ah, já lembrei. Pim. Achei engraçado esse. Pim quando ele faz isso. Eu falo. Seu burro. Zelda te quer no. O que é isso? Lá vem. Aí. Você prepara. Prepara o coração. Eita, nois. Assim que a gente gosta. Tô vendo o link. Meu Deus. É assim que a gente. Nossa. Minha calça fica apertada de repente. Por que? Não, gente. Isso aí. Eu sou a fada do poder. Tem brilho saindo do meu peito. Eles conseguem. Eles conseguiriam fazer essa imagem ficar melhor no TDS? Sei. Ah, então tá. Eu vou procurar depois. Aperto. Gente. Aperta logo. Calma. Eu estou pronto para te dar uma técnica de espada que vai fazer sua espada crescer. Iiiiiiii. Ai, que ó. Minha calça fica apertada. Agora é meu anime. Por que minha cueca tá apertada? Receba agora. Game over. Na verdade não. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Essa câmera. Minhas peitas pão todas. Que podem perfurar olhos. Ai meu Deus. Essa câmera. Como isso passou na expansão da Nintendo. Então, né. Agora essa cena aí ó. Do Mickey mexer na cabeça e meio que isso. Ai meu Deus. Essa cena. Você fala como se não tivesse jogado o barro do mato. Você conseguiu a técnica secreta do ataque do giro. Segura B. Segura B para carregar sua arma e... E solte para soltar uma onda aqui de energia. É. Se você quer soltar... Ah tá tá. Pode ir. Eu quero ir um pouco devagar. Pra você fazer o ataque de giro sem energia. Porque eu quero continuar fazendo essa cena. Quando você carregar o poder com o ataque de giro. É. Poder mágico vai ser consumido. Gente. Presta atenção na sua barra de magia. Esse movimento que ela tá fazendo. Tá muito tipo... Ela tá tipo... Ah. Olha o fogo. Olha o fogo onde ele está. Tipo... Olha a cintura... Olha a cintura dela lá mexendo. Tipo... Gente. Como é que isso passou pela Nintendo? Gente. O suspeito pautudo dela. Ei menino. Você é o mensageiro da família real. Não é mesmo? Não deixa eu te dar uma surpresinha a mais aqui. Deixa eu te mostrar meu jardim. Próxima vez que você estiver na vizinhança. Você deve falar com uma amiga minha que vive lá no castelo de Hyrule. Isso é importante. Espera aí. Repete. Ai meu Deus. Próxima vez que você estiver... É. É a amiga dela que vive perto do castelo de Hyrule. Tá. Tem mais delas, tá? Ela provavelmente vai te dar outro poder. Novo. Elas são iguaizinhas. O cabelo da mesma cor e tal. Isso podia ter mudado pelo menos né. No próximo jogo isso muda. Eita. Gente. Olha essa minha boca. Ela está com o formato de alguma coisa. Não. Ela parece uma boneca inflável. Meu Deus. Não. E o som? Sempre que você quiser recuperar sua vida inteira você pode voltar. Ah. Eu vou voltar. Ah. Você tem magia agora Dioguinho. Segura B. Agora você pode carregar. Ixi. Ixi. Solta. Solta. Não. Não. Ai. Ai. Eu vou ser que ir na água. Esse ataque é muito bom. Ai. Não dá pra ir na água. Tira pra caramba esse ataque. Só que gastou sua magia. E como eu recupero a magia? Vai cair potinhos nas graminhas. Você vai saber em breve. Vai lá. Pode ir. Tá. Você está flutuando no degrau. Um. Um. Um menino. Um menino. Um menino. E agora? Não sei o que a gente fez. Você pode voltar pra cidade de Kakaricó. Se você falar com essa coruja, ela te leva direto pra lá, tá? Você não quer ver o que tem nessa caverna? Vê, entra nessa caverna aí. É uma coisa legal. Vai, entra aí. Você vai entrar no vulcão. A cratera da Montanha da Morte. Eu vou pular agora. Você pode... Não, não é? Tá tão quente aqui! Você tem 40 segundos. Pra quê? Porque senão você vai morrer. Mata! Mata! Ai, é uma aranha! Ai, meu Deus, Joguinho. Mata! Não sai daí sem matar. Que tal, né, Joguinho? Não dá pra mirar nela. Ai, meu Deus, Joguinho. Pega o negocinho. Você vai morrer, Joguinho. Tá, acabando o tempo. Sai daí. Tá, mas como sabe o quê? Sai daí, você não pode fazer nada aí. Sai daí, Joguinho! Em seu lugar, você não pode fazer nada. Só pra mostrar. Ah, mas eu só saí por aqui. Pensei que eu tinha que... sei lá. Vê quantas coisinhas de aranha você tem agora. Acho que você tem 9. O negócio é assim. Ah, a coruja tá flutuando na placa. Onde que eles ficam? Faz. Tem 8. Ah, tem 8. Hum... Pode ser. Quanto tempo falta? Ah, a coruja flutuando. Coloca a coruja. Uh, 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 uh. Gente, essa coruja é muito suspeita. Parece que você cresceu um pouco depois de você ir pra... ganhar o poder da fada... grande fada. É, porque minha calça tá um pouquinho maior agora. Você realmente não... não parece com o herói que vai salvar Hyrule. Muito obrigado. Pelo menos ainda não. Se você está indo pra baixo da montanha, eu posso te dar uma asinha. Venha aqui, agarre meus... minhas garras. E segure firme. Ah, ele vai mostrar a cena? Mostra a cena. Ah, mostra. Legal isso. Ah, é o ponto positivo. O goron rolando ali. Vocês não tinham me falado que tinha aranhas diferentes? A gente falou isso na primeira vez que você viu isso, Jay. Não, mas tipo... Ah, que cidade pixelada. Vocês não falaram. Não, não cai, não cai. Olha pra trás. Ai meu Deus. Ai meu Deus, Jay. Para de ter medo, mano. Não, procura por aí. Vai ter uma pessoinha por aí. Tem um cara no telhado. Em algum lugar aí vai ter um cara. Mas eu acho que é no outro telhado. Que não dá pra chegar. Talvez. Eu não sei se você vai conseguir fazer isso. É aquele telhado azul. É, então você não vai conseguir fazer isso agora. Ok. Então, Dioguinho. O que que vocês tem que fazer? Vai lá pra entrada. Fala com ela. A Maeve Cat falou. Ela vai te dar uma dica. Ela vai te dar as dicas. Ela vai ser importante. Eu imagino se essa área sabe alguma coisa sobre a próxima... Sobre a outra pedra espiritual. O que que você tem que fazer agora, Dioguinho? Isso. Ela vai te dar dicas. Ai meu Deus. Só lembrar. Não é não. As duas primeiras você acertou. Eu sei. Ah, é que eu... Ah tá. Esquece. Ae menino. Lá, lá, lá. Dioguinho é gay. Ele é muito gay. Mano, você tá com uma taré aí. Muito despedida. Você quer falar com a Saria, não é mesmo? É a voz da nave dele. Essa é a Saria. Pode me ouvir? Você tá pegando as pedras espirituais? Você tem mais uma pra encontrar? Ou você quer dizer a pedra espiritual da água? A grande árvore Deogu me disse que o rei Zora, chefe do domínio dos Zoras tem... Você quer falar com a Saria de novo? Então quer dizer que a próxima pedra tá com o tal de rei Zora. No domínio dos Zoras. Zora é uma raça, tá? Tá. Então vê no mapa ali ó. Talvez no mapa apareça. Mapa. Calma, eu quero pular. Você tirou o mapa da tela? Bom, não sei como. Ele fica apertando esse botão aqui. Ah, ele tirou o mapa da tela. Aperta Start. Vê no mapa do Start. Eu acho que vai tá brigando o negócio. Acho que vai cair. Ó a próxima localização ali da direita. Aqui, né? É. Ali é a próxima pedra espiritual. Tó. Então, no próximo episódio são as coisas feias. A gente vai procurar o caminho pra próxima pedra espiritual. Talvez a gente faça uma outra coisa. Porque tem... Você viu lá no mapa que tem outro pontinho brilhando. Não tem Diogo? Sim. Talvez a gente visite lá. Então é isso. Até. 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 Tchau, tchau. Até. 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 Tchau, tchau.